O Papa Francisco se uniu aos bispos birmaneses ao lamentar a trágica experiência de milhares de pessoas deslocadas e que estão morrendo de fome em Mianmar. O país está mergulhado no caos desde o golpe de Estado ocorrido há mais de quatro meses. Unisco a minha voz à quella dei biscovi del Mianmar, que las forças de semana... O nome e a voz à dos bispos de Mianmar, que na semana passada lançaram um apelo chamando a atenção de todo mundo para a trágica experiência de milhares de pessoas que estão deslocadas neste país e morrem de fome. Eles disseram, imploramos com toda a bondade para permitir corredores humanitários. O Papa falou sobre o assunto ao fim da oração dominical do Ângelos na Praça São Pedro, no Vaticano. Hoje celebramos o Dia Mundial do Refugiado promovido pelas Nações Unidas com o tema A então líder de Mianmar, Aung San Suu Kyi, foi retirada do poder por um golpe de Estado, em 1º de fevereiro e agora julgada por vários crimes. As manifestações que pedem o retorno à democracia sofrem uma dura repressão por parte do Exército, que já foi criticada pela comunidade internacional.